E agora, não é? Notícia da hora! Com ela, o vozeirão da CBN Sergipe, Daniela e Major, boa tarde! Boa tarde, Barreta! Boa tarde pra você que está em casa. Uma idosa identificada como Judete Dantas da Silva, de 61 anos, foi assassinada após espancamento no povoado de Santo Antônio, em Carira, interior de Sergipe. Segundo informações de familiares, o principal suspeito é o filho mais velho de Judete. O irmão da vítima informou que dois dos filhos de Judete saíram para assistir um jogo de futebol e, ao chegar em casa, encontraram a mãe morta. O filho mais velho seria o principal suspeito de cometer o crime. As informações de familiares revelam que esse filho já foi internado no Hospital de Custódia e na Clínica São Marcelo. Que tristeza, né? E a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, o SMTT, informa que, a partir das 9 horas da manhã desta terça-feira, será feita a abertura do cruzamento semáforizado na Avenida Doutor José da Silva Ribeiro Filho, entre as ruas Uruguai e Paraguaçu, além de mudanças de circulação no bairro América. Os semáforos no cruzamento com a Avenida Desembargador Mainá terão seus tempos reprogramados e o condutor não poderá mais convergir à esquerda nos dois lados. Essas e outras informações você confere no portal A8SE. Vai lá, clica, fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil, no mundo e no nosso Estado. Uma boa tarde pra você e, olha, daqui a pouquinho, sabe o que é que tem? Banquinho com bareta e amintas. Daqui a pouquinho não saia daí. Vamos ao breve intervalo.